Então vamos lá, só vou dar uma olhada na música, vou dar a minha opinião sobre ela E a gente já volta pro FIFA Let's go em 1, 2, 3 Peraí, tem legenda em inglês nessa porra? Só tem legenda em... Ô, Cardi, WTF? Por que vocês não botam a legenda em inglês nessa porra, velho? E aí, Marcelo, tudo bom, mano? And I go fast like Nitro Think I just might check right out Hope you're full of all the white load And I drive and I'm psycho Noi, sir, gotcha, down Now we run it like it's on Run it like it's on When we pull up, come on, go Hell, down Like this, play, go, up Rangin', we're Rangin' Inferno Rangin' Inferno Rangin' Eternal Yeah! Yeah! Main entertainment right now What more do you desire right now? Huh? I know I think I'm feeling it be and make it bang 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 right now Huh? He got the switch to those seasons so you're no ainting bu겨져 가며 We get that you know, feel the old you're in your average tiger Better go fast like Nitro Think it's just my check flight though Hope you're full of all the white load In a trap and I'm psycho Pior que eu curti a musica véi Pior que eu curti a musica Think it's my check flight though Don't get up on the white load You don't drag way and I'm psycho Doi, sam, ga, jitur You'll be running like it's on What is running like it's on What is running like it's on Do I get up on the car Can't wait long Like this place so far Eles fizeram uma mistura de rap, trap e reggaeton nesse instrumental. Isso eu não tenho o que discutir, dá pra pegar influências claras desses três gêneros musicais. E tipo, sei lá, eu acho muito estranho ver eles dois sem as meninas. Sei lá, eu tô tão acostumado a ver os quatro juntos, que é muito estranho ver uma música só dos dois. Eu queria muito que também tivesse a legenda em inglês pra poder saber exatamente tudo sobre o que eles estão falando, né? Então, eu senti que tinha algumas coisas nesse instrumental que eu podia ter melhorado, ou então mudar um pouquinho da métrica dos versos pra se encaixar melhor com o beat em certos momentos da música. Tipo, adicionar uma ou duas sílabas num verso aqui, tirar uma ou duas sílabas em outro verso aqui. Tem uns detalhezinhos que eu acho que dava pra fazer um pouquinho melhor. Mas a música não é ruim. Tchau.